Fala pessoal, mais um vídeo aqui e hoje vai ser um vídeo mais rápido que eu já fiz porque tá muito tarde e eu quero jogar Left 4 Dead e aqui vai um aviso, eu jogo Left 4 Dead, a Fernanda que é uma amiga minha ela me apresentou um grupo na Steam que o nome é Summer Camp acho que é isso, as pessoas tem que ir na Steam, procurar pelo grupo Summer Camp, entrar e aí quando você entra no Left 4 Dead aparece lá embaixo uma lista de servidores e a gente escolhe um e entra lá pra jogar, que aí são alterados, por exemplo, eu jogo num servidor geralmente que a vida do personagem é de 500 de HP, normalmente acho que é 100 né, aí fica 500 nesse servidor fora que você pode botar um comando e escolher uma arma, tipo assim, a gente pode escolher lançar granada entendeu, e ela fica com munição durante quase o jogo inteiro e tal, ou Chainsaw e ficar também com gasolina quase o jogo inteiro nela e tal, então tá bem divertido, eu tô jogando nele e eu vou jogar daqui a pouco por isso que eu tô gravando rápido e só pra avisar que eu segui a dica do povo pelo menos umas duas ou três pessoas comentaram pra ver o Dead Man Wonderland, o anime eu vi todos os episódios, achei bom pra cacete, valeu pela dica mas eu fiquei puto que eu tenho quase certeza que ele tem mangá né se vocês conhecem, digam se é verdade ou não, porque é igual aquele outro anime que eu tava vendo do Cold Break, ele tem mangá mas fizeram anime até um certo episódio e o resto não continuou eu não sei porque, tem gente falando que vai ter mais do Dead Man Wonderland e eu espero que tenha porque eu achei a ideia, é insano, mas se bem que você parar pra pensar, todo anime japonês é insano né é o que faz sucesso e uma dica velha, velha minha pra vocês é Evangelion, que é um anime muito maneiro e por falar nisso, quem tá ligado no cinema vai estrear acho que agora em agosto o Pacific Rim, que é o Círculo de Fogo que traduziram aqui pro Brasil e quem viu o trailer desse filme, do Círculo de Fogo e tudo mais, quem sabe que filme é esse, Pacific Rim o trailer dele, se você olhar o trailer e você pegar a noção do filme, o Evangelion é basicamente a mesma coisa é um anime um pouco antigo, de 90 e pouco, ou de 2000 e pouco, eu não lembro exatamente a data, sei lá mas a premissa é essa, também é de robô gigante e tal, tem batalha com robôs e monstros, é bem parecido então essa é uma dica que eu deixo pra vocês, quem não viu, corre pra ver, não tem muito episódio eu acho que são, eu acabava de ver em um mês e meio, um mês, eu dava um episódio por dia na Locomotion que é um canal que eu gostava muito pra falar nisso, antigo, e hoje em dia não tem mais, mas enfim e não dá pra vocês verem, mas eu cortei o cabelo, eu tô parecendo Sheldon só porque eu tô, só não sou parecido porque eu tô de barba, e porque eu não sou inteligente que nem ele fora isso, tá igualzinho então gente, eu vou ficar por aqui, vai ser um vídeo extremamente curto mesmo, porque eu vou jogar então se por acaso alguém entrar no grupo da Steam nesse Summer Camp e tiver, e me achar lá, eu tô lá jogando valeu, eu não sei qual servidor eu vou jogar, porque eu devo jogar nisso que é engraçado, que tem um HP maior e tudo mais mas eu não lembro o nome, é 8, tem o número 8 e tem escrito Oh My God, uma coisa dessa o nome certo eu não sei, e eu não tô a costinha aberta aqui agora pra ver então é isso gente, valeu, e é isso aí, até mais